E é, hoje é dia de manutenção, né? Vou fazer a troca da junta da tampa de válvulas. Já troquei uma vez, mas com o passar do tempo, comparando com a primeira vez que eu tinha trocado, que um camarada colocou a junta aí, que não durou muita coisa não. Então, como vocês podem observar, ela começou a vazar. Começou a sujar aqui, ó. Então, vou realizar a troca. Então, o procedimento, o processo é simples. Você vai tirar a tampa. Aliás, o filtro, né? O filtro de ar, a tampa aqui, a vareta de óleo, tá? Tudo com chave dessa. Esse parafuso aqui, ó, fixação dele aqui na tampa. E ele fica lá embaixo, aqui, ó, nessa parte. Eu tirei, vou fazer uma limpeza também. E, agora, também tirar as mangueiras também, para poder evitar de atrapalhar. Eu não quero tirar totalmente a tampa daqui. Então, só dar uma redadinha nela para o canto, né? Para não atrapalhar. E fazer a retirada dos parafusos, tudo chave dessa. Beleza? E aí vocês vão acompanhando aí. Pode aqui ficar lá, acol. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Daqui a pouco E aí 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 Uma coisa interessante a se observar, a vantagem dela, essa tampa aqui, é que como eu não tenho um torquímetro, mas ela tem um limitador. Tá vendo? Como vocês podem observar, ó, ele tem um limitador. Então, isso aqui auxilia muito no aperto, né? Se você encostou aqui, você já não precisa apertar mais. Entendeu? Como é que vai saber a parte de baixo? Também quando der o aperto aqui, ele vai chegar no limite. Então, não tem que apertar mais, tá? Esse aqui é de alumínio, então pode quebrar. Então, pode quebrar. Então, chegou no limite ali, você já sabe que tá apertado. Beleza? Bacana demais. Agora, voltando com os demais itens para o local. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, trabalho concluído. E assim que se realiza a troca da junta da tampa de válvula. Beleza? Não deixe de dar seu like básico, compartilhar nas suas redes sociais. E vamos até o próximo vídeo. Tchau, tchau.